Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, espero que esteja tudo ok com o som, tá? Deve ter nada errado. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, o vídeo de agora é um AF, um aforismo filosófico de anime, e o anime da vez é novamente Shaman King. Shaman King por ser um shonen de longa temporada, longa duração, ele tem bastante episódios, e eu gosto da estrutura filosófica do anime, porque ao contrário de animes mais, sei lá, não vou encostar não, vou ficar ali. É, tá normal aqui. Então, ao invés de ele ter uma estrutura mais infantil, uma linguagem mais acessível, entre aspas, ele pega um pouco pesado na parte existencial. Ele pega umas frases muito boas, umas frases muito legais de personagens que falam umas coisas muito legais. Então, principalmente o Yoha Sakura, de vez em quando o Lisserg fala uma coisa legal, de vez em quando o próprio pai dele, e agora no episódio da vez, na aforismo da vez, foi o próprio Raul que falou. O Raul é o vilão. E eu gostei da frase, eu anotei ela, e eu vou mostrar pra vocês a imagem do momento onde ela é dita, né? Ela é dita no episódio 43, não sei em que momento, mas acho que no momento final ali. Ele vai sacrificar as... Uma das seguidoras dele, as seguidoras dele que vai ceder a alma para a alma ser consumida. Se não me engano, é mais ou menos nesse momento. Ele tá apanhando da Ana nesse momento do episódio. E é bem legal a fala que ele faz, a fala que ele diz, né? Então, descortando aqui, né? A gravação. Então, ele fala o seguinte, ó. É longo, tá? Mas eu vou ler e depois a gente vai conversando sobre a frase. Ele fala o seguinte, ó. A realidade é tal e algo assim. Este mundo... Ou a realidade é tal e algo assim. Eu não coloquei o E ali, eu tenho que... Vou colocar um E aqui. A realidade é tal e algo assim. Ou seja, ela é tal e algo assim. Ou pode ser e tal, é algo assim também. Mas enfim, tá nas duas variações. Então, eu vou colocar é tal e algo assim porque fica com uma sonoridade melhor. Mas enfim. A realidade é tal e algo assim. Este mundo, quando o que for... Quando o que for que aconteça... Não é nem um pouco admirável e nem irracional. Quando e o que for que aconteça... Que momento, né? Não é quanto. É quando e o que for que aconteça... Não é nem um pouco admirável e nem irracional. Vou contar aqui. A tradução do anime... Do... No caso do Shaman King, é ruim. O tradutor é ruim. É a tradução de um fã-subber que eu uso. Mas eu acho bem ruinzinha a tradução. Então, ela fica com umas formulações de frases assim... Complexas. Acho que em inglês vai ficar bem melhor. Mas eu não peguei em contegia em inglês. Então, não sei como é que ela é em inglês. Mas continuando a leitura e tal. Então, não é nem um pouco admirável e nem irracional. Tá na descrição do vídeo a frase inteira, né? Não importa como excelente seja a pessoa. Ela pode acabar morrendo por algo que não é grande coisa. Não importa quanto esforço se acumule. Por algo acidental, retorna ao nada. E, pelo contrário, sem nem fazer nada, também tem gente que, com uma sorte nata, completa uma vida inteira com felicidade. Parece idiota, não? Parece idiota, não? Se relacionar com troços desses... Troços desse, né? Desse mundo, né? Troço desses com seriedade. Parece idiota, não? Se relacionar com troço desse com seriedade. Eu... Por isso, no fim, tanto faz. Então, a frase... Você pode dizer... Mas por que você pegou essa frase, o peão? Caso eu, né? O diabo você viu nela? Eu vi ela com um todo. E não com uma parte. Porque as partes são um tanto... Portas. Ainda mais na... Na dublagem. Na... Na escrita. A escrita tá muito mal escrita. Tá muito mal elaborada. Minha leitura também não ajudou. Mas tá muito mal feita mesmo. Sabe? A entonação da mensagem. Mas parando pra Léo. A realidade é tal e algo assim. Estamos aqui descrevendo um conceito de realidade. Um entendimento de realidade. Uma natureza. Uma manifestação de como ela se apresenta. Uma densidade. Uma estruturação de afeto. E também, pode-se dizer, arquitetura da realidade. Estamos analisando a arquitetura presente e aparentada, manifesta e consequente do que a gente entende por realidade. É tal e algo assim. Definindo a identidade desse algo assim. Que no caso é a realidade. A realidade é o quê? Dentro do mundo. A realidade é o próprio mundo e dentro do mundo. Então a gente frega e fala. Este mundo. Quando? No momento. No instante. E o que for que aconteça. Quando e o que for que aconteça é uma formulação horrível. Mas quando? Ou seja, no momento. E qualquer coisa que aconteça. Pode ser dentre os... 4,5 bilhões de anos do planeta. Que é entendido como mundo. No sentido de mundo Terra. Mundo planeta. Realidade interna. Esses 4,5 bilhões de anos. Não importa em qual o momento desses 4 bilhões de anos. E o que... O que aconteça nesses 4 bilhões de anos. Mais voltado para a civilização. Então para uns 200 milhões de anos. 200 milhões de anos para ficar fácil. Não importa o que for que aconteça. Nesse período. E quando desse. Dentre esse período. Nos momentos desse período. Seja lá no ano 1. O ano 200 mil. Ano 1 milhão. Ano 2020. Não interessa qual o momento. Não é nem um pouco admirável. E nem irracional. É algo estritamente... Ins... Insoso. Sem gosto. Sem gosto. Sem... Cor. Sem cheiro. Sem nada. Assim. É neutro. É neutro. Não é nem um pouco admirável. Quer dizer que não tem nada que chame a atenção. Nada que chame a atenção. E não tem nada irracional. Quer dizer que não tem nada estranho. É assim. É o tédio... Transposto. É... Absolutamente... Comum. Mediana. Como se fosse uma pedra... Entre pedras. Um grão de areia entre grão de areias. Uma árvore entre árvores. Tá que árvore você pode dar um valor diferenciado. Pensa assim. É... Vi por acaso. Num belo dia. É... Uma... Uma montanha... De conchas. A concha você dá valor também. Vamos pegar uma coisa neutra. Bem neutra. Bem neutra. Bem neutra. Uma montanha de gravetos. Tá, gravetos não dá valor, né? Gravetos uniformes. Montuado de gravetos. Eu não dava a mínima. Eu passei reto. Porque são só gravetos. Não preciso de gravetos nenhum. Não preciso tocar fogo. Não preciso usar pra nada. É só madeira. Não tem nada de irracional em ser um monte de gravetos. Ou um monte de folhas. Ou um monte de... Um aglomerado de, por exemplo... Lixo. Lixo no sentido descartável, né? Você pode pensar assim. Ah, não é lixo humano. É lixo... De não ter utilidade. É inútil. Entendeu? Não tem nenhum tipo de coisa que possa ser vinculada a ele como significado. Ou seja, não tem nada pra admirar. Se você vê alguma coisa que tem utilidade pra você como ser humano, você acaba admirando. Ou você vê ali uma árvore, como eu falei antes. A árvore serve pra fazer sombra. A árvore tem fruto. A árvore pode ser cortada pra fazer uma... Uma parede pra sua casa. Um telhado pra sua casa. Pra fazer esquentar a sua casa quando você usa ela como madeira. Os gravetos também, no caso, né? Mas enfim. O ponto é... Pensa numa coisa absolutamente inútil pra você. Não dá pra se admirar. Não tem nada que o seu sentimento humano se vincule a ela. É isso que ele tá falando. Este mundo. Quando que for que aconteça. Em qualquer momento do mundo. Qualquer momento da existência. No mundo. Não é nem um pouco admirável. Não tem nada de mais. Não tem nada que chame a atenção. É neutro. É simplesmente tedioso. Não tem nada de estranho. Não é nada irracional. Não é nada assim que escapa da compreensão ou da formulação mental. Não te afeta. Não te dá medo. Não te dá ansiedade. Não te dá felicidade. Não te dá nostalgia. Não te dá alegria. Não te causa sentimento algum. Entendeu? Nem sentimento de admiração. Negativa ou positiva. Nem sentimento intelectual de compreensão. Você não precisa nem pensar sobre o assunto. Esse é o ponto. Aí continua. Não importa quão excelente seja a pessoa. Aí muda um pouco o ângulo. Não importa quem você é. Você pode ser o mais sábio. O filósofo. O médico. O grande governante. Ou o grande guerreiro. Não interessa. Ela, essa pessoa, pode acabar morrendo por algo que não é grande coisa. Você. O grande filósofo. O grande sábio. O grande médico. Morre. A morte não é grande coisa. Algo que te mata não é grande coisa. É tedioso. A morte é tediosa. A morte acontece o tempo inteiro. A morte é a folha que cai da árvore. A morte é a chuva que afoga a formiga. A morte é o passarinho que bate numa janela translúcida e morre quebrando o pescoço. Não tem nada de mais. Acontece o tempo inteiro. A morte é você se alimentando dos vegetais que você usa para se alimentar. No carne que você usa para se alimentar. É corriqueiro. É comum. Não tem nada de admirável. Não tem nada de irracional. É neutro. A morte é neutra. Então, o pessoal excelente. Ah, grande aura. Ah, o grande governante. Olha, o grande filósofo. Bateu as botas. Ela pode acabar morrendo por algo que não é grande coisa. Algo que não é grande coisa pode conotar, talvez, assim, tipo assim, uma morte banal. Por exemplo, morrer de gripe. É uma grande coisa. Ou morrer de, sei lá, acidente. Cair do segundo andar e quebrar o pescoço. É uma grande coisa. A morte banal. Não é uma morte grandiosa. O que seria uma morte grandiosa? Aí tem toda aquela mitologia de significação, de esmero, de inflação, do preceito vida grandiosa. O que é uma vida grandiosa? A vida grandiosa é alguém muito preponderante, que chega lá naquele desfecho e morre heroicamente. Por exemplo, um militar salvando a população civil, enquanto ela corre para se refugiar em um abrigo. E esse militar fica para trás e acaba sendo aniquilado pelo inimigo. Oh, grande morte gloriosa. Oh, grande morte importante. Talvez, né? A morte é morte. A morte é neutra. Ele morreu. Ponto final. Não importa se ele salvou alguém. Ele morreu. A morte é sem graça. Bem sem graça. Então, não importa o quão excelente é a pessoa. Grande soldado, grande médico, grande engenheiro. Morre. Acaba morrendo por algo que não é grande coisa. A morte em si não é grande coisa. Mas você pode sim criar toda uma aura de vida importante, a vida significante. A morte dessa pessoa aqui foi uma morte imponente. Ela foi muito grandiosa em sua vida para a sociedade humana. Pode ser para fazer isso. Na verdade, você faz também, né? Ele continua também. Não importa quanto esforço se acumule. Esse indivíduo aí, esse tal indivíduo grandioso, esse grande exponente, exponencial, que se destaca. Não importa o quanto esforço ele tenha. Por algo acidental, se retorna ao nada. O que é algo acidental? A morte banal. Então, ele reforça que a morte era banal. Que a morte em si é banal e que a morte daquele tipo de morte, aquela morte específica que ela teve, é uma morte comum. Sem destaque nenhum. Morreu porque viveu. Morreu de velhice. Morreu porque engasgou. Morreu porque pegou AIDS. Ou algo do gênero. Porque AIDS é uma doença um pouco mais... Não nobre, né? Porque é uma doença, mas... Ela é pomposa, em certo sentido, do que numa morte comum, né? Numa morte tão banal. A AIDS é diferenciada. Mas uma coisa normal, uma coisa acidental, assim. Tipo assim, morreu. E não importa quanto esforço se acumule. Você morre por algo acidental. Retorna ao nada. Se retorna ao nada. Aquele grande indivíduo. Grande cientista. Grande pensador. Grande humanista. Um grande... Sei lá... Pacifista. Um Gandhi da vida. Um Buda da vida. Morreu. E voltou a nada. E, pelo contrário... Nem... Sem... Sem nem fazer nada. Isso é um pouco ambíguo aqui, ó. Digamos assim... Se você pode ter uma morte acidental de retorno ao nada. E, ao contrário... Sem nem fazer nada. Ou seja, sem nenhum esforço. Ou seja, aquela pessoa que não está se esforçando e não é grandiosa. Sem nem fazer nada. Tem também gente. Ou também tem gente que... O outro indivíduo... Digamos aqui. Tem dois momentos do texto. Aquele momento de que o mundo... Primeiro fala do mundo como uma coisa que não é admirável. E não importa o que aconteça no mundo. Não é nem racional nem admirável. É neutro. Depois ele fala que uma pessoa pode ter uma morte... Uma pessoa excelente pode ter uma morte banal... Que acaba sendo uma coisa comum. Todo mundo morre. Depois ele continua. Essa pessoa que morreu... Pode ser uma pessoa muito esforçada. Mas por algo acidental ela retorna ao nada. Ou seja, a morte é um acidente que faz ela retornar ao nada. Ponto. Aí o oposto. E o contrário. Sem nem fazer nada. Alguém completamente comum e mediano. Medíocre. O cara que está ali vivendo. Respirando. Sobrevivendo. E ponto final. Tem gente. E não está diminuindo ele. Está falando apenas o óbvio. Que com uma sorte inata. Ou seja, nasceu no lugar certo. Na época certa. Na situação certa. Por exemplo, eu agora brasileiro estou numa época onde eu não vou ser heróico. Não sou excelente. Sou medíocre. De boas. E tem uma sorte inata de ter nascido numa época que não tem militar. Não tem guerra. Não tem sofrimento. Que tem comida. Que não passa necessidade. Que não passa frio. E essa vida que eu estou vivendo é uma completa vida inteira de felicidade. Por quê? Porque eu dei sorte. Aleatório. Aleatório é o extremo. Aquele indivíduo grandioso que se esforçava para sobreviver. Que dia a dia lutava pela vida. Que lutava pelos seus, pelos seus ideais. Retorna ao nada. Como uma vela que se apaga. E aquele indivíduo que não está nem aí para nada. Está vivendo ali no campo. De boas. Isso não parece idiota? É a pergunta do Raul. Não parece tolo aquele que é o grande revolucionário. O grande rebelde. Ou a pessoa que é a diferença na realidade. O indivíduo que se destaca. Aquele que de fato se esforça para transformar o mundo. Morre e vira pó. E aquele que não se esforça para porcaria nenhuma. Automaticamente nasceu. Nasceu no berço de ouro. Pode dizer assim. E vive feliz a vida inteira. É idiota. Não parece estúpido. Você pode fazer um exemplo de uma pessoa classe rica. Um classe média rico. Ou classe alta. Nasceu ali de boas. Tem carro, comida, casa. Emprego, trabalho, formação. Tudo de graça. Na mão assim. Na palma da mão. E aquele cara que nasceu na periferia. Se esforçou horrores. Trabalhou de empregos degradantes. Empregos problemáticos. Sofreu demais. Foi agredido. Conseguiu alguma coisa. E morreu. E não foi feliz. Porque ele sofreu horrores para chegar onde chegou. Não parece idiota? Não tem meritocracia? Estúpido, né? Aí ele pergunta. Não parece idiota? Não. Parece idiota, não? Se relacionar com um troço desse com seriedade. Que troço é esse? Se relacionar não parece idiota, não? Não parece idiota? Vai ter um não aqui que é estranho na frase. Mas eu vou colocar mesmo assim, não. Se relacionar com um troço desse com seriedade. O que é um troço desse? É a existência. Esse mundo. Esse mundo que não é nem admirável. E nem irracional. Esse mundo onde a morte é banal. Onde alguém brilha porque brilha. Ou alguém se esforça porque se esforça. E morre do mesmo jeito. Onde alguém tolo, tosco, babaca, besta. Às vezes bem imbecil mesmo. É sortudo, feliz e ponto final. Tem o que ele quer. A comida que ele quer. O prédio que ele quer. O relacionamento que ele quer. Feliz. E é idiota. O mundo é injusto. Injusto e não é nem reclamável. Porque não é nem irracional e nem admirável. O mundo é neutro. E é idiota pensar que esse troço neutro vazio. Absolutamente vazio. A resposta do Raio é a seguinte. Por isso, no fim, tanto faz. É nihilista. É fatalista. Tanto faz, mano. Tanto faz. Se você é rico ou é pobre. Se é bonito ou é feio. Se você foi feliz ou não foi feliz. Se você nasceu bem ou não nasceu bem. Você morreu. Você deixou de existir. Você retorna ao nada. Você é vazio. Faz parte do vazio. E o mundo não é nem admirável. E nem irracional. E você vai morrer por algo que não é grande coisa. E você vai viver por algo que não é grande coisa. Seja você esforçado ou uma pessoa excelente. Uma pessoa acima da média. Seja você medíocre e abaixo da média. Seja você feliz ou infeliz. Dá na mesma. Dá na mesma. É absolutamente neutro. Lembra lá da metáfora das pedras? Você é uma pedra. Você é um grão de areia. Você é vazio. Você é ninguém. E o mundo é idiota. Nesse sentido. Ele tá criticando o mundo. É idiota, cara. Que porra é essa? Que droga é essa? Que merda é essa? Eu vou me relacionar com seriedade com esse mundo? Ele se questiona. Eu vou levar a sério essa porcaria. De realidade. Eu vou levar a sério isso que a gente entende por existência. E lembra da primeira frase? A realidade é tal e algo assim. Eu vou me relacionar? Eu vou levar a sério essa realidade? Essa tosqueira? Segundo ele, tanto faz. Não vou levar a sério. Por isso, no fim, tanto faz. Não tô nem aí. Vou seguir no fluxo. Seguir na harmonia com essa porcaria aqui. Porque é tosco. Existe galáxia, existe sistema solar, existe vida, existe energia e já era. Só isso. Não tem nada mais do que isso. É fútil. A vida é vazia. A vida é descartável. O meu esforço, seja o excelente ou não. Seja um acumulador de esforço ou não. Ou seja apenas um cara normal, com sorte e nata, feliz ou infeliz. Dá na mesma. Você vai julgar o feliz por ter uma vida boa? Vai falar que ele não devia ter uma vida boa? Porque ele não teve esforço suficiente? Porque ele não teve uma excelência suficiente na sua identidade? Não. Quanto faz. Ele simplesmente foi feliz. Simplesmente nasceu rico. Bom, acontece. O mundo garantiu que ele tivesse essa existência. E o mundo é o quê? Nada admirável. Nem um pouco admirável. E nem irracional. Então a frase é essa. Da hora. Eu acho muito legal. É por isso que eu peguei ela. Como eu falei, eu peguei ela pela completude. E não pela parte. Eu achei ela interessante como um todo. As frases em específico não tem nada de mais. Qual frase mesmo também não tem nada de mais? Tanto faz. Os momentos do texto é um tanto faz. Mas a completude do negócio é interessante. Que é a acumulação de significados junto aos momentos da frase. Começa com o mundo. Vai destacando uma pessoa em preponderância e excelência. E uma morte que acontece. E isso é vazio. Depois está com uma pessoa que não tem preponderância nenhuma. E mesmo assim tem muito mais lucro e muito mais dignidade Aquela que deveria ter tido sorte e dignidade, mas não teve. Porque o mundo é injusto. Ou pelo menos absolutamente neutro. E eles chegam na conclusão. É idiota. Tanto faz. Não dá pra levar a sério. E é isso. Eu gosto dessa frase. Interessante. Por isso que eu fiz esse AF dela. Então é isso galera. Acabando aqui o AF. Até a próxima aí de anime. E o próximo é uma sugestão de um colega nosso de... Que assiste o canal, né? Que está aqui no canal. Depois eu falo adequadamente o nome dele. Vou relembrar o nome dele. Falar da sugestão. E pegar o momento de anime que ele sugeriu para fazer um AF. Se alguém quiser que eu faça algum AF específico de um tema... Tema não. De uma frase de anime. De uma frase de série. Me manda o momento. O episódio. Eu baixo o episódio. Vejo qual o momento do vídeo que ela aparece. Retiro ela do episódio do vídeo que ela aparece. Que eu vou fazer na análise que vem. E analiso, ok? Então está aí aberto também a possibilidade de encomenda de AFs. Ok? Então é isso aí. Falou galera. Até mais. Obrigado por me ouvirem. Falou.